Onde antes se desenvolvia o conhecimento de química, agora se expande a cultura em um prédio centenário de Porto Alegre, na frente do Parque da Redenção. E um lugar como esse, que eu vou te mostrar por dentro e por fora, só podia estar aqui em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Esse prédio icônico, que vai completar no ano que vem, em 2025, 100 anos, é um dos prédios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa querida URGS, onde eu tive o privilégio de estudar uns anos atrás. E eu vou chegar lá, porque esse prédio tem muito a ver comigo também. Mas hoje ele abriga o Centro Cultural da URGS. Foi revitalizado esse prédio em 2018 e tem esse importante e interessante Centro Cultural. Faltava dar uma visita e eu vou te mostrar um pouco de algumas exposições que estavam ocorrendo ali em fevereiro de 2024. Algumas vão um pouco mais adiante, outras têm vida mais curta. Enfim, está sempre se renovando uma série de exposições nesse belíssimo espaço. E, inclusive, eu acho que até às vezes tem que voltar lá com mais calma. Eu peguei algumas imagens, peguei em outro lugar, agindo a corrida. Enfim, para dar uma ideia desse lugar. Mas tem que olhar depois com mais calma essas exposições interessantes. E frequentar regularmente esse lugar interessante ali da URGS. E nesse dia que eu fui, eu peguei imagem. Então, tinha uma exposição da Escola de Samba Realeza. Do seu desfile de carnaval, de carnaval de Porto Alegre, de 2023. Onde o enredo dela fala de um personagem interessante, a Nega Lu. Que nasceu homem, depois se identificou como mulher. Sempre foi um pouco militante da causa LGBT. Mas, principalmente, foi um artista. E deu anos 70, 80, 90, no entorno da redenção. Foi cantor do coral, da URGS, do coral, da OSPA. Enfim, um personagem que foi homenageado nessa Escola de Samba. Mas há outras exposições também nesse espaço. Peguei rapidamente, não consegui falar de todas. Enfim, quanto forem lá nesse lugar. Talvez tenham outras exposições, sempre trocando. Mas eu vi que estava preenchido em todo o espaço. Uma série de pratos nas paredes, com verbos, com ações. E a gente fica lendo, são só verbos. Talvez a gente olhe um prato, é comida, é fome. Na realidade, talvez a gente tenha fome de fazer coisas. De ler, de escrever, de propor, de criar. Enfim, eu só estou lembrando alguns. Tem um, tinham vários. Eu olhava e meia um pouco, achei interessante essa instalação aí. E porque quantas coisas a gente pode realizar, fazer. São várias situações. Eu também peguei o espaço até para mostrar como ele está. Por dentro, daqui a pouquinho eu vou te mostrar por fora. Vou te contar a história. Então fica aí, tem muita coisa interessante. A história desse lugar e do Instituto de Química também. Ou do Estudo da Química, que tem a ver com esse prédio. E depois vai ver porquê. Então tem espaço também para palestras. Enfim, lugares aí, para cursos. E tem uma outra exposição. Porque são dois andares. Eu subi, então, no segundo andar. Tinha um belo piano de cauda ali no meio. Para fazer alguns saraus. Enfim, como eu te disse, eu passei na curta. Eu vou fazer só um resumo dessas atividades. São realizadas ali nesse centro cultural. Que pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E uma outra amostra que eu vi, que é interessante também. É a amostra sobre o poeta Oliveira Silveira. Aliás, tanto como a Negalu, dessa escola de samba. A homenageada nessa escola de samba. Que tinha exposição no andar de baixo. Como esse poeta. Eu vou confessar para vocês que eu não conhecia. Eu fiquei conhecendo, visitando esse centro cultural. Então, sempre quando tu vai em um lugar assim, tu aprende. E esse era um poeta. Filho de um pai. Cujos pais eram uruguais. Então, os avós, alguns eram brancos. Os avós paternos. Os avós maternos eram negros. E ele sempre foi um poeta dessa causa. Um dos idealizadores da instituição do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro. E foi um batalhador dessa causa. Ele nasceu em 1941. Acabou falecendo em 2009, vítima de câncer. Ele nasceu em Rosário do Sul. E foi um poeta que teve bastante carreira aqui. Frequentou o Colégio de Castilhos em Porto Alegre. A faculdade de Letras. E teve a sua carreira muito relacionada também ao entorno do Parque da Redenção. O bairro Bonfim. Enfim, acabou vivendo ali. Ele foi importante, poeta. E uma das nominagens que ele recebeu, inclusive, foi dado o nome dele. A Rua Coberta de Esteio. A minha cidade natal. Eu achei interessante. Uma hora, quem sabe, a gente fala um pouquinho mais da minha trajetória. A minha cidade natal. Ou essas ruas cobertas, que sempre são colocadas aí recentemente na cidade. E recebeu o nome desse poeta. A única filha dele foi lá nessa homenagem. Foi agora em 2022. Eu já vou te contar, então, a história dessa instituição. Te mostrar esse prédio por fora. Mas é claro que eu vou te convidar para tu curtir e compartilhar esse vídeo. Te inscrever no nosso canal. E no link da descrição desses nossos vídeos, eu sempre coloco links. Na descrição dos vídeos eu coloco links para tu comprar passeios saindo de Porto Alegre. Excursões final de semana. Passeios variados aí. Pode reservar o teu hotel. Pode comprar ingressos para atrações turísticas. Ou também entrar em contato conosco. Que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E, como eu te disse, esse prédio centenário abrigou, durante alguns anos, o Instituto de Química da URCS. Mas o Ensino Superior de Química começou muito antes desse prédio ser construído. E ele começou como disciplinas do curso de farmácia. Da, então, Escola de Farmácia e Química Industrial. Começou, então, em 1895. Mas depois, em 1919, se institui, então, o Instituto de Química Industrial, pertencente à Escola de Engenharia. Que era uma outra unidade que se juntou a outras instituições, como a Escola de Farmácia, para formar, então, a Universidade de Porto Alegre. Isso lá em 1934, que depois vai dar origem à URCS. Mas o Instituto de Química Industrial acaba sendo o local onde se propõe o curso de Química Industrial. E só onde ele estava, estava ficando pequeno, enfim, em outras unidades da Escola de Engenharia. E aí se propõe a construção desse prédio, que lá em cima tem um nome, então, Instituto de Química Industrial, ou da Escola de Engenharia. Esse prédio icônico, belíssimo, inaugurado em 1925. Ele fica ali na frente do Parque da Revenção, no campo central da URCS. E começa a trajetória, então, aí, num curso de Química Industrial. Paralelo a isso aí, nos anos, não estou enganado, nos anos 40. Vou botar a data aqui depois. É criado um curso de Química da Faculdade de Filosofia. Enfim, tem várias frentes, várias mudanças que vão acontecendo. E uma das mudanças foi transformar o curso de Química Industrial em Engenharia Química, em 1955. E é o curso que eu fiz e me formei na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aproveito para deixar um abraço para os colegas, que às vezes me acham e vejam assim, o Loutorio está indo para o outro lado, tendo uma segunda carreira. Enfim, mas a gente sempre vai lembrar com carinho do período da Universidade e da atividade profissional realizada. E, inclusive, ali atrás do Instituto de Química, tem um outro prédio que depois foi construído nessa transformação, aí nos anos 50, que tem um formato, uma pequena indústria, que é o Departamento de Engenharia Química. Nós tínhamos algumas aulas, uma aula de laboratório, que eu estou lembrando, era no prédio do Instituto de Química. Esse antigo, no lugar onde hoje a gente entra, a gente entra pelos fundos desse prédio, na parte de baixo. A parte da frente está fechada, o jardim da frente. Eu peguei umas imagens a partir da calçada, do outro lado da grade, está fechada para o acesso. Porque parece que o pessoal chegava de noite, danificava, pichava, enfim, por questões de segurança, se fechou esse acesso. Então, se tu quiser entrar, tem que entrar pelo portão da Universidade, tem segurança, estacionamento. Tu faz essa volta, entra pelos fundos, pergunta, enfim, mas só entra pelos fundos. Entre, então, esse prédio restaurado, novo, antigo, de 1925, esse prédio um pouco mais novo, Departamento de Engenharia Química, continuam com as aulas ali, normalmente. Mas esse prédio do Instituto de Química, que eu ainda tive esse laboratório, ele agora abriga o Centro Cultural. Mas a história do Instituto de Química até continua na reforma universitária dos anos 1970, se faz, então, se cria o Instituto de Química como uma unidade independente, separado da escola de engenharia, na grande reforma universitária dos anos 1970, e ele continua fazendo as atividades, laboratórios, aulas, neste prédio antigo, até no final dos anos 1970, começo dos anos 1980, ele se mudar, então, para o campus do Vale, em Viamão. Então, as disciplinas de Química que eu tive eram lá no campus do Vale, e depois as disciplinas aí, já da parte profissional da engenharia química, era um departamento de engenharia química ali atrás, e tinha esse laboratório da engenharia química, ali no antigo Instituto de Química. Mas esse prédio, quase toda a totalidade dele, passa a receber atividades administrativas em alguns escritórios da universidade, mas é claro que vai sofrendo com o tempo as ações aí, acho que deve ter tido uma reorganização, alguns órgãos saíram dali, enfim. E se propôs, em 2015, o restauro, a revitalização completa desse lugar, para se transformar nesse belíssimo centro cultural, que além de ter essas exposições aí, variadas, através de digitais, enfim, propondo a cultura, a reflexão, o importante também é que esse espaço está disponível para tu visitar e conhecer, e apreciar esse rico patrimônio, um belíssimo prédio do campus central da URGS. Há outros prédios belíssimos, então, uma hora tem que falar um pouco desses prédios, alguns estão com a manutenção de dias, outros nem tanto, uns serão revitalizados uns anos atrás, mas sofreram de novo com as pichações ali, o Instituto de Biosciência, onde foi a Faculdade de Medicina, outra escola importante, foram muitos formadores aí da Universidade Federal, do Rio Grande do Sul. Recentemente a parte central foi de novo pintada, enfim, então sempre está se fazendo esses esforços. e o Instituto, então, de Química Industrial, esse belíssimo prédio, que hoje é o Centro Cultural da URGS, está novo, belíssimo, um lugar espetacular, com esses plátanos aí na frente que não estou com belíssimos, e do outro lado tem o nosso magnífico Parque da Eleição, Parque da Roupilha, que eu já te mostrei aí em outros conteúdos, um lugar belíssimo aí da nossa capital gaúcha. Então, tu já sabe, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo com os teus amigos, nos seguir no Instagram e te inscrever no nosso canal do YouTube, porque ainda tem muito mais para ti. Vamos junto!